Eu acho que dá pra gente melhorar esse preço. Você não tá gravando. Claro que tá gravando. Ah, que é isso? É lógico que tá gravando. Você não acha que dá pra gente melhorar esse preço? Um pouquinho, pelo menos? O problema é o seguinte, olha. Vamos ver qual é o problema. A gravação que eu tava fazendo semana passada era o P3 650. Eu tô colocando o P3 700 pra essa semana. Tá, vamos mostrar aqui o aparelho então. O que é que eu tô fazendo? Tô entregando, vendendo um P3 700, com 64 megas de memória, monitor de 15 polegadas, CD-ROM de 52 velocidades, pelo preço da semana passada que era o P3 650. Só que agora é P3 700. 700. Tá, por 1.000? 1.799 ou uma mais 24 de 106,33. E olha, uma mais 24. E quantas máquinas você quer vender essa semana? Ah, eu tenho bastante. É? Não, quantas você quer vender? Quantas? Fala pra mim. 50 peças. Tá bom, 50 peças? Então tá bom, vamos ver se ele vende 60 peças, baixando aqui ó, P3 700, 1.799 pra 1.700 à vista. Não, ó, vamos fazer o seguinte, 1.750. À vista? À vista. Tá bom, porque essa mesma máquina... Tanto à vista, que a gente... Dá pra fazer inclusive uma mais 24, vai cair um pouquinho a parcela. Muito bom. Mas eu faço 1.750. Já melhorou, conseguimos alguma coisa. E a gente sabe aqui também a tranquilidade que você tá comprando nessa loja, né? Que é a Micronorte. A outra máquina, qual é? Não vale isso, hein? Mas não vale isso, hein? K6? K6 2 500. Cadê a máquina? Mostra aqui. Que é esse equipamento aqui. Tá. Não deu tempo de eu mostrar o que ia gravar. Ele vem com 32 megas de memória, monitor de 15 polegadas, CD-ROM, fax modem por 1.299 ou 1 mais 24 de R$ 77. Esse, me desculpa, esse não dá pra baixar nada. Não dá pra baixar nada, dá pra tirar nada, né? Mas tudo bem ali, ó. O Pentium 3 700 você vai levar por um preço muito legal e comprando na Micronorte, que é tudo com garantia, com nota, quer dizer, pra comprar original. Perfeitamente. Né? O endereço daqui qual é, Alain? Avenida Cruzeiro do Sul, 2811, telefone 6959-6661. Pronto, entrega a Micronorte. Telefone. Obrigado. Repete. 6959-6661. Micronorte. Obrigado.